É um prazer enorme estar aqui nessa linda igreja, conhecendo esse lindo povo que vai morar no céu. Deus abençoe o pastor Lenilson, muito obrigado, obrigado pelo convite, tá bom? Deus seja contigo, com o Senhor, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe os pastores que aqui estão, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe o pastor que está ali. Prazer te rever para a terceira vez, eu acho, né? Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Deixa um abraço do meu pastor, eu falo meu pastor, porque ele é meu pai e meu pastor. Pastor Mário Moreira Santos, quando você recebe um abraço do pastor Mário, diga amém. Glória a Deus. Levíticos capítulo 6, verso 12 e 13, Jesus está aqui. Está escrito assim, o texto bíblico. O fogo, pois sobre o altar arderá. Ele não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Toma os vossos assentos, por favor. Queridos, tudo começa em Êxodo capítulo 25. Tudo começa em Êxodo capítulo 25. Deus vai falar para Moisés, dizendo, Moisés, reúna os seus homens. Chame o seu servo chamado Josué. Reúna os anciões e suba, Moisés, para o monte. Esse monte que você vai subir é o monte Sinai. Deus vai mandar Moisés subir para o monte Sinai. Deus vai dizer, Moisés, suba, porque eu quero falar contigo em cima do Sinai. Suba para o Sinai. A Bíblia diz que Moisés vai subir para o monte Sinai. Quando Moisés sobe em cima do Sinai, no topo do Sinai. Quando ele chega em cima do monte Sinai, segundo o Êxodo capítulo 25. Uma nuvem irá descer sobre o monte Sinai. Sobre o cume do monte. O monte irá desaparecer. Quem está lá embaixo, está olhando para o monte, mas não está vendo o topo do monte. Porque a nuvem da glória de Deus desceu e tampou Moisés em cima do monte. Quando a nuvem da glória de Deus desce em cima do Sinai. Moisés vai ficar seis dias envolvido pelaquela nuvem. Passa o primeiro. Passa o segundo dia. Passa o terceiro. O quarto, o quinto, o sexto. Quando chega a viração do sétimo dia e vira o sétimo dia. Deus irá se manifestar. No meio daquela nuvem. E olha o que Deus vai dizer para Moisés. Moisés, Moisés, eu quero que você faça para mim um tabernáculo. Porque eu quero habitar no meio do meu povo. Eu quero estar no meio do meu povo. Aonde o meu povo entrar, eu quero entrar. Aonde o meu povo passar, eu quero passar por lá. Redobre o máximo da sua atenção. E nesse sétimo dia que Moisés está envolvido pela nuvem da glória de Deus. Em cima do Sinai. Deus vai entregar para Moisés. Deus vai entregar para Moisés. A foto, a cópia do tabernáculo que ele queria. É interessante que Deus vai pedir o tabernáculo. Deus não vai pedir um santuário. E Deus não vai pedir um templo. Deus vai pedir um tabernáculo. Pregador, por que Deus fala de Deus pede um tabernáculo, não um santuário e não um templo? Porque templo é isso aqui. É algo físico. Que não sai do lugar. Santuário. Sabe aquele quarto que você ora nele diversas vezes? Devido às suas muitas orações. Ele se torna um santuário de oração. Quando Deus fala de tabernáculo, Deus está falando de algo que se movimenta. Deus está dizendo, eu quero que você faça algo que saia do lugar. Vocês irão me carregar, Moisés. Eu vou junto com vocês. E Deus vai dar para Moisés. A planta do tabernáculo. Vai ser mais ou menos assim. O tabernáculo que Deus vai querer que Moisés faz. Ele vai ser cercado. Ele tem uma porta. Diante dessa porta tem um altar. Chamado de altar do sacrifício ou altar do holocausto. Porta, altar. Diante do altar tem uma pia chamada pia de bronze. Eu não vou te enfadar. Tem uma pia de bronze. Esse lugar que porta altar do holocausto e pia de bronze é chamado de átrio. Aí Deus vai dizer, Moisés, quero porta, quero um altar do holocausto e quero uma pia de bronze. Esse é o átrio. Depois que passa pelo átrio, Moisés, eu quero lugar santo. Pregado, e o que tem no lugar santo? No lado direito tem uma mesa. Que tem os pães da propiciação. Do lado esquerdo tem um menorá. Um candelabro de sete pontas. No centro tem um altar de ouro chamado altar da adoração. Átrio, lugar santo. E depois do átrio, e depois do lugar santo, eu quero um lugar santíssimo. Que lá vai habitar a presença máxima. Aonde o eterno está. E o que tem no lugar santo? A arca da aliança. O símbolo máximo da presença de Deus. E como é que é a arca, pregador? A arca é o seguinte, tem uma tampa chamada de tampa da propiciação. Tem dois anjos ajoelhados em cima da tampa, com as asas ligadas. Dentro da tampa, tem as tábuas da lei. A vara de arão que floresceu. E um pote cheio de maná. Um vaso cheio de maná. Esse é o tabernáculo que eu quero, Moisés. E quando vocês pararem no deserto. Vocês irão montarem ele no deserto. Quando vocês pararem em um lugar terrível. Aonde que seja que vocês estiverem, monte ele lá. Porque aonde esse tabernáculo for montado. Eu estarei. Eu vou estar no meio de vocês. Eu vou estar no meio de vocês. E você sabe o que é interessante? Olha aqui para mim. Que cada peça desse tabernáculo tem o seu significado. Olha aqui para mim. Vamos voltar para o átrio. Tem uma porta. O tabernáculo tem uma porta. Essa porta serve de entrada e serve de saída. Sabe quem é essa porta do tabernáculo? Que é uma porta que serve de entrada e serve de saída? É Cristo. Porque ele mesmo falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao pai. A não ser por mim. Quem encontrou com Cristo. Passou por essa porta. Não existe outro caminho. Não existe outra rota. Cristo é a única porta. Que leva o homem a Deus. Ele é a porta. 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 Eu estou pregando para obreiros que passaram por essa porta. Eu estou pregando para irmãs que passaram por essa porta. Eu estou pregando para varões que passaram por essa porta. Hum, ele é a porta. E é interessante que quem passa por essa porta não tem mais sede. Porque ele é a água da vida. Quem passa por essa porta não tem mais fome. Porque ele é o pão da vida. Quem passa por essa porta não fica mais órfão. Porque ele vira seu pai. Ele é. A porta. Passou pela porta. Eu quero deixar o altar do holocausto por último. Passou pela porta. Passa pelo altar. Passou pelo altar. Pia de bronze. Pregador, por que dentro do tabernáculo tem uma pia de bronze? Por que ninguém? Chega a Deus sem se purificar. Eu vou dizer de novo. Ninguém chega a Deus sem se purificar. Certa feita Jesus entrou dentro de uma casa e estavam os doze discípulos lá. Jesus está esperando quem é que vai pegar uma toalha e pegar a bacia para lavar os pés. Pedro olhou para João e falou, não vou lavar os pés. Porque ele falou que eu sou a pedra. João vai olhar para Pedro e vai dizer, eu também não vou lavar porque eu sou aquele a quem ele ama. Judas também falou, não vou lavar porque eu sou o tesoureiro. André também falou, não lavo porque fui eu que levei Pedro até Jesus. Natanael também falou, não lavo porque quem levou Natanael até Jesus foi eu. Quando Jesus olhou para os doze e ficou no meio deles, não tinha ninguém para lavar os pés. Ele pegou a toalha. Ele pegou uma bacia e falou, me dá seus pés João. Mas mestre, me dá seus pés. Me dá seus pés André. Quando chegou até os pés de Pedro, Pedro olhou para ele e falou, tu nunca lavarás os meus pés. Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, se eu não lavar os seus pés, não tem parte comigo. Pedro olhou para Jesus e falou, então lava os pés, lava a cabeça, lava o ombro. Porque ninguém entra na presença dele sem ser purificado. Escuta. Quando o filho pródigo voltou. Voltou sujo, maltrapilho, descalço. O pai falou, põe sandália nova, põe roupa nova, põe tudo novo. Porque sujo aqui ninguém fica. Eu estou pregando para crentes que fui lavado nas águas da graça do rio de Deus. Ante, reva, suri, calabaia. Deus levou Ezequiel em uma visão e falou, desce o rio. Até o joelho está bom, desce mais. Até os lombos está bom, desce mais. Até a cintura está bom, até os ombros desce mais. Eu quero que você mergulha. Eu estou pregando para quem mergulhou no rio de Deus. Está mergulhando no rio da graça. Passou pela pia. E aqui o negócio é sério. Entrou no lugar santo. Lá do direito, mesa. Sabe o que o sacerdote fazia? Eles entravam todo sábado no lugar santo. E todo sábado colocavam um pão em cima da mesa. Dois pães. E saía. Os pães ficavam lá sete dias. No outro sábado o sacerdote chegava para renovar os pães. Deus já está provando algo aqui extraordinário. Porque os deuses dos caldeus. Os caldeus pegavam ofertas e colocavam nos pés deles para dar energia. Para eles ouvirem a petição do povo. O nosso Deus não. O nosso Deus não precisa de pão, nem de oferta, nem de energia. Eles colocavam no sábado, chegavam no outro sábado e o pão estava lá. Por que pregador? Porque o nosso Deus é a própria energia. O nosso Deus não precisa de ajuda. Eu estou pregando para a igreja que o seu Deus não precisa de empurrão. E essa mesa fala de comunhão. Porque ninguém entra na presença de Deus sem ter comunhão. Para sentar na mesa tem que ter comunhão. Na presença de Deus tem comunhão. Na presença de Deus tem união. Na presença de Deus tem harmonia. Olha aqui para mim. Lado esquerdo. Menorá. Esse menorá aqui, dentro do tabernáculo, era feito de ouro. E sabe o que é interessante? Que não tinha emenda. Era uma peça central. E dessa peça central saia sete lâmpadas. Escuta. E Deus falou. Na menorá eu não quero emenda. Alguém entendeu? Na menorá eu não quero emenda. Porque o que é meu não tem emenda. Eu não faço. Deus não é Deus de remendos. Deus não é Deus de emendas. Quando Ele faz uma obra, Ele faz por completo. Eu vou dizer de novo. Deus não é Deus de emendas. Quando Ele faz uma obra, Ele faz por completo. Ele faz por completo. Eu estou pregando para obreiros. Que quem sabe quando Deus te resgatou. Olha aqui para mim. Eu estou pregando para alguém. Que quem sabe quando Deus te resgatou, você estava na porta do bar. E Deus não te libertou pela metade. Te libertou por completo. Eu estou pregando para alguém. Que antes de Deus te libertar, você estava lá no forró dançando. Aí Deus falou. Vou libertar Ele por completo. Porque o nosso Deus não é Deus de emenda. O nosso Deus é Deus que faz por completo. Escuta. E tem luz. Porque quem encontrou com Jesus, não carrega a treva. Eu estou ouvindo o barulho de quem carrega a luz aí. Alabachando. Esse culto não acaba sem Deus tomar essa casa. Teria. Uricantore manassai. Olha aqui para mim. Porque é impossível. Escuta. É impossível. Passar pela porta. Passar pelo altar do sacrifício. Daqui a pouco eu falo dele. Se lavar a pia. Sentar na mesa. E não carregar a luz. Quem encontrou com Jesus, carrega a luz. Eu estou pregando para alguém que quando você chegar na sua casa. E você pisar os pés na porta da frente. E você pisar os pés na porta da frente. A luz de Deus vai sair clareando. Porque quem encontrou com Cristo não carrega a treva. Quem encontrou com Cristo carrega a luz. Então eu vou entregar. Então eu vou entregar. Olha aqui para mim. Esse negócio. De quem encontrou com Cristo só andar mal-humorado. Só andar com a cara fechada. Só andar mal. Irmão. Quem encontra com Cristo carrega a luz. Esclareia. Clareia. Clareia. Jesus olhou para os discípulos e falou. Vós sois. O sal da terra. É. A luz do mundo. Eu estou pregando para carregadores de luz. Escuta. Entre a mesa. E entre a menorá. No meio. Tinha um altar de ouro. Que é o altar do incenso. Que é chamado de altar da adoração. Vai comer no rolo. O sacerdote quando entrava todo sábado no lugar santo. Passava pela porta. Passava pelo primeiro altar. Lavava na pia. Renovava o pão. Acendia as lâmpadas. Mantinha as lâmpadas acesas. Colocava azeite no menorá. E ele carregava o incensário. Que quando ele entrava no lugar santo. O incensário soltava aromas. E ele pegava o incensário. E colocava em cima do altar da adoração. E Deus recebia aquela fumaça de adoração. Porque quem encontrou com Jesus carrega a adoração. Tem gigante. Tem gigante. Mas eu não vou parar de adorar. Tem mabraviu. Mas não para de adorar. Ah. Tem muralha. Mas a muralha não vai fazer eu parar de adorar. Tem leões. Mas os leões não vai me fazer parar de adorar. Se tu passares pelo fogo. O fogo não te queimará. Se tu passares pelas. Pelas águas. As águas não te submergirão. Eu estou pregando para quem adora. Independente da circunstância. Pregador. A porta está fechada. Mas a sua essência é de adorador. Pregador. As lágrimas estão rolando. Mas a essência que há dentro de você é de adorador. Pregador está doendo. Mas a essência que há dentro de você. É de adorador. Então levanta o incensário. E exala a adoração para Ele agora. Porque enquanto você manda a glória para cima. Ele manda a glória para baixo. E a glória dEle liberta. A glória dEle batiza. A glória dEle transforma. A glória dEle quebra o jugo. A glória dEle renova. A glória dEle desce com línguas. A glória dEle desce com avivamento. A glória dEle desce com poder. A glória dEle desce com graça. Eu sinto. É me de cantora. Jesus vai tomar os tocha aqui agora. Eu estou pregando para quem está no altar da adoração. Previa. Sere. Micanda. Eu estou pregando para quem está no altar da adoração. Eu vim de mil quilômetros. Debaixo de uma palavra profética. Dizer que tem crentes aqui. Que dependente da circunstância adora. Olha aí. A glória dEle está descendo na debelém do germano agora. Recebe autoridade agora. Os tocha Jesus já está tomando agora. Eu estou pregando para quem está no altar da adoração. A glória dEle vai descer. Esse congresso não acaba. Antes da glória dEle tomar os tocha. O sacerdote. Sabe o que é interessante? Que ele balançava, pastor Lenício, o incensário. O sacerdote balançava. Ele balançava o incensário, meu pastor. Dentro do lugar santo. Escuta isso. O sacerdote desaparecia. Para a fumaça de Deus aparecer. Porque tem hora que o pregador tem que desaparecer para a fumaça de Deus aparecer. Tem hora que quem canta tem que desaparecer para a fumaça de Deus aparecer. É por isso que Davi escreveu. Em Salmo 119, 83. Dizendo. Eu fiquei como odre na fumaça. Porque quando coloca um odre na fumaça. A fumaça sobe. O odre desaparece. É Deus dizendo dentro do tabernáculo. O sacerdote some. E a minha glória aparece. O homem some. E a minha glória. Toma, 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 quem sabe você está dentro de um tabernáculo espiritual. Que Deus está fazendo você desaparecer. Para a glória dEle aparecer. Ele balança o incensário. Ele balança o incensário. Ele balança o incensário. É de honra. Cia. Hum, eu estou sentindo. Dentro de alguns segundos essa casa será tomada. É via séria. É via séria. Porque eu já vejo a nuvem da glória de Deus descendo aqui. A nuvem da glória dEle vai tomar o estocho. É via séria. Ele balançava o incensário. E o altar da adoração subia o cheiro do incenso. O altar é de ouro. O altar é de ouro. Mas ele tem que exalar a adoração. É de ouro é. Mas também exala a adoração. O altar é de ouro. Mas tem que exalar. 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 Dizendo. Escuta. O diácono exala a adoração. O presbítero exala a adoração. O evangelista exala a adoração. Os pastores exalam a adoração. As irmãs exalam a adoração. Vamos lá. Escuta. Passou pela porta. Primeiro. Altar. Pia. Entrou no lugar santo. Sentou na mesa. Acendeu as luzes do candelabro. Exalou a adoração no altar. O incenso. Agora entra no lugar máximo. Aonde o sacerdote entrava uma vez por ano. Com o sangue do cordeiro na mão. Lá vai. O sacerdote só entra. Se tiver o sangue do cordeiro. Se não tiver o sangue do cordeiro. Não entra. Você entendeu? Que o pregador só pode pregar se tiver o sangue do cordeiro. Se não tiver não prega. O cantor só pode cantar se tiver o sangue do cordeiro. Se não tiver não canta. Você está aqui porque você tem que estar marcado. Eu estou pregando para quem carrega o DNA da cruz. E qual é pregador o DNA da cruz? O sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro. Porque Cristo. É o mediador. Entre Deus. E os homens. Então para o sacerdote entrar. Tem que ter o sangue do cordeiro. Se não tiver marcado com sangue não entra. E quando ele entrava dentro do lugar santíssimo. Ele via a presença máxima de Deus. A arca da aliança. E sabe o que é interessante? Que tinha anjos de joelho. Com as asas ligadas. A cultura diz. Que Deus descia e sentava entre os anjos. Para falar com o sacerdote. Só que antes de Deus falar. Primeiro ele colocava o sangue na tampa da arca. Eu tenho sangue. Eu tenho sangue. E Deus descia e se manifestava. Para falar com o sacerdote. Primeiro coloca o sangue. Depois Deus fala. Porque é impossível Deus falar. Com quem não tem o sangue. As marcas. As marcas do calvário. Colocou o sangue na tampa. Deus falava. Dentro da arca. Sabe o que é interessante? Que dentro dessa arca tem três coisas. E há um rolo dentro dessa arca sobrenatural. A arca ela é toda feita de ouro. De madeira de acássia. Essa madeira. Era um pouco torta. Mas para preencher. Preenchia de ouro. Para as peças se encaixar. E a arca ficar perfeita. Sabe quem é essa madeira? Você. Eu. Torto. Só que em mim e em você. Jesus não colocou ouro. Ele colocou graça. Eu vou definir ele com a minha graça. Está entendendo? É por isso que alguém fala assim. Há anos atrás. Eu não conseguiria ser assim. Eu era nervosa. Eu era nervoso. Eu dava tiro. A minha mão era uma mão perigosa. Aí o pai falou. Você é torto. Mas eu vou te definir com a graça. Eu estou pregando para quem o pai pegou. E colocou graça em você. Eu vou deixar você adorar. Eu estou pregando para os agraciados. Que Deus olhou para você e falou. Vou colocar graça nele. Vou colocar graça nela. Vou colocar graça nele. Vou colocar graça nela. Recebe. Se tem línguas estranhas. Deixa ele te usar. Dobre a prafaça. Nuzi joma. Tekemi jofasi joma na raia. Porque eu vim do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Profetizar. Que Deus vai tomar os agraciados dele agora. E olha para mim. Dentro dessa arca. Tem as tábuas da lei. Porque Deus é Deus de ordem. Tem a vara de arão que floresceu. Porque Deus é Deus Supremo. E sabe o que tem? Um vaso de ouro. Cheio de maná. E você sabe o que é interessante? Que a arca era fechada. Quem olhava para dentro da arca. Nunca imaginaria. Que dentro da arca tinha um vaso. E outra. Esse vaso estava cheio. Pastor. O vaso não aparecia. Mas estava. Cheio. Vou dizer de novo. Esse vaso não aparecia. Mas estava. Cheio. Porque tem vaso que não vai aparecer. Mas não toca nele. Está cheio. Não toca nele. Está cheio. Tem vaso que não vai pregar para a multidão. Não vai pregar. Não vai cantar para a multidão. Não vai ser aquele profeta dos cartazes. Mas não toca nele. Está dentro da arca e está cheio. Está dentro da arca e está cheio. Não toca. Eu estou pregando para vasos que está cheio. Eu estou pregando para vasos que está cheio. Olha aí o barulho de vasos cheio. Jesus. Toma os vasos cheios agora. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Vai tomar do lado esquerdo. Vai tomar do lado direito. Quem não é batizado com o Espírito Santo. Jesus vai te tomar agora. Vai te encher agora. Vai te batizar agora. Vai te renovar. Está cheio. O altar está cheio. O altar está cheio. Os varões estão cheios. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Recebe a autoridade. Perdeu Satanás. Eu estou pregando para vasos que está cheio. O diabo queria que você perdesse a graça. O diabo queria que você perdesse a unção. O diabo queria que você perdesse a autoridade. O diabo queria que você perdesse o poder. Mas ele te envolveu. Mas ele te envolveu dentro da arca dele. E você está cheio. Está cheio. Eu preciso finalizar. Eu preciso finalizar. É mandura e cala-se. Para mim falar do altar do holocausto e finalizar. Olha aqui para mim. Sabe do que esse vaso estava cheio? De maná. Sabe o interessante, pastor? Que quando o maná descia no deserto. Quando o maná descia no deserto. O maná durava 24 horas. Descia em um dia. No outro dia. Não prestava mais. Mas sabe o quanto tempo que esse maná ficou dentro desse vaso. Dentro da arca. Quase 400 anos. E não estragou. Pregador. Porque descia no deserto. Estragava no outro dia. E o dentro da arca ficou quase 400 anos. Porque o que está dentro da arca. Não tem prazo de validade. Pode ter 90 anos. Mas Deus usa como usam de 18. Eu estou pregando para alguém que não tem prazo de validade. Lá vai. Para o mundo. Quando acaba o seu dinheiro. Acaba o seu nome. Acaba o seu carro. Acaba a sua casa. Acaba o seu status. Acaba a sua fama. Você não presta. Mas o pai está dizendo. Passa anos. Entra anos. Se tiver na minha arca. É por isso que quando você se converteu. Você entendeu. O mundo não dá mais para mim. Porque quando você não tem mais nada. Para dar para o mundo. O mundo te joga fora. Mas o pai está dizendo. Quando eu coloco na arca. Não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Não tem. Vamos lá. Finalizo. Uma porta. Eu falei da pia. Falei da mesa. Falei do altar de ouro. Falei do candelabro. Falei do lugar santo. Da arca da aliança. Pregador. Porque você deixou por último. A segunda peça. O altar do holocausto. Eu finalizo agora. Porque Levítico está escrito. Sobre esse altar. Que a chama arderá. E não se apagará. Hum, Jesus. Quatro lições sobre o altar do holocausto. E termina agora. Passou pela porta. Primeira coisa que o sacerdote tinha que levar. Um cordeiro. E colocar em cima do altar. Porque ninguém entra na presença de Deus. Sem sacrificar alguma coisa. Mas pregador está escrito. Que Deus quer obediência. Não sacrifício. Mas também para estar na presença de Deus. Algo tem que ser sacrificado. Quando Davi assumiu o reinado. Davi matou quinhentos bois. Quando Salomão assumiu. Ele subiu para o monte chamado Gibeon. E matou mil bois. Quando o filho pródigo voltou. O pai falou. Coloca roupa. Coloca sandália. Coloca anel. Só que pega um cordeiro cevado. Mata o cordeiro. Porque meu filho estava morto. E reviveu. Estava perdido. Mas foi achado. O pai. Olhou do cima. E falou. Todos pecaram. E agora. Aí o filho falou. Me manda pai. Que eu vou carregar o madeiro. Nas minhas costas. Compostas. E pai. E aonde abundou o pecado. Superabundou a graça. Ninguém entra na presença de Deus sem sacrificar nada. Alguma coisa você teve que sacrificar. Alguns gostavam de beber. Teve que parar de beber. Alguns gostavam de fumar. Teve que parar de fumar. Alguns gostavam de passar de sexta até segunda-feira na festa. Teve que parar. Porque ninguém entra na presença de Deus. Sem sacrificar alguma coisa. Só que eu finalizo a mensagem agora. Só que quando você sacrifica alguma coisa no altar de Deus. Sempre tem resposta do céu. Para quem oferece algo no altar de Deus. Segunda coisa. Segunda lição do altar. Esse altar é muito forte. Porque ele tem quatro pontas. Quando Salomão assume o trono. Davi fala assim ó. Tira Joabe. Do reino. Salomão mandou um homem. Exterminar Joabe. Sabe o que Joabe fez? Ele correu para dentro do tabernáculo. Ele agarrou na ponta do altar. Quando o camarada chegou lá com a espada na mão. Para executar Joabe. Ele está agarrado com a ponta do altar. O soldado com a espada na mão voltou. Diante do altar não. Porque quem está diante do altar não morre. Quem está diante do altar não morre. Nenhuma ferramenta. Preparada contra ti. Prevalecerá. Prevalecerá. Porque eu serei contigo. Segunda perdão. Quando o sacerdote oferecia. O holocausto queimava. Ele chegava pela manhã. Para remover as cinzas. Porque a cinza atrapalhava o fogo pegar. A cinza tem que ser removida. Deus está levantando uma geração. Para remover as cinzas. Deus está levantando. Nesse congresso. Cinco minutos eu termino. Removedores de cinzas. E sabe o que é interessante? Que quando o sacerdote colocava. O sacrifício em cima do altar. Ele não poderia sair assim pastor. O altar está aqui. E ele não poderia fazer isso aqui. Diante do altar. Virar as costas e sair. Porque senão Deus fulminava ele na hora. Ele colocava em cima do altar. E ele saia assim. Sabe por que você está vivo? Porque você não virou as costas para o altar. Quem sabe alguém olhou para você. E falou. Entra ano e sai ano. Você é de pé. Vou estar na frente dos varões. Está na frente do ministério. E você vai dizer. Porque eu não virei as costas para o altar. Eu não virar. Quem vira as costas para o altar morre. Eu estou pregando para irmãs. Que não virou as costas para o altar. Eu estou pregando para obreiros. Que não viraram as costas para o altar. Terceira lição. Tinha que ter lenha. Sabe uma coisa que Deus está precisando? Removedores de cinzas. E carregadores de lenha. Diga comigo. Removedores de cinza. E carregadores de lenha. Nessa noite. Deus está levantando o que remove é a cinza. E quem carrega a lenha para o altar. Eu estou pregando para removedores de cinza. E carregadores de lenha. Ai, quando ama. Ai, quando ama. Amarulha, paia. Quando colocava o cordeiro em cima do holocausto. Em cima do altar. Removia cinza. Colocava lenha. Ai, está escrito. E o fogo ardia. 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 E não se consumia. Ardia. Quarta lição e eu finalizo. Sabe qual é a quarta lição? O fogo arde. Tem cinza. O sacerdote para remover é a cinza. E para tirar para fora do tabernáculo. Eu trocava de vértice. Porque quando ele usava uma vértice. Para colocar o cordeiro em cima do altar. E acender. E para manter a chama mais forte. As suas roupas sujavam. Mas para colocar um novo cordeiro. E remover a cinza. E levar para fora. E colocar novas lenhas. Tinha que ser roupas limpas. Porque uma coisa. Que faz a chama permanecer. Roupas limpas. Santidade. A santidade. É o combustível. Para a chama continuar acesa. Sem santificação. Ninguém. Verá o Senhor. Mas eu estou pregando. Para removedores de cinzas. E carregadores de lenha. Removedores de cinzas. E carregadores de lenha. Deus nesse sábado. Está levantando removedores de cinza. Fica de pé. E carregadores de lenha. Levanta as duas mãos. Removedores de cinza. Deus está levantando. Pastor Elenius. E cantou. Vaceia. Removedores de cinza. E carregadores de lenha. Removedores de cinza. E carregadores de lenha. Jesus vai tomar os tochas aqui agora. Apreva. Suricantore. Enquanto o cantor canta. A presença de Deus. Vai descer nessa casa. E carregadores de lenha. Removedores de cinza. E carregadores de lenha. Removedores de cinza. Levante as suas mãos. Por dez segundos. Adore o nome dele agora. Porque a chama arderá. E não se apagará. A chama arderá. E não se apagará. A chama arderá. E não se apagará. Eu estou pregando para obreiros que tem chama. Eu estou pregando para irmãs que tem chamas. Deus vai tomar. Quem tem chamas agora. Os avivados agora. Recebe. 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 O Nabashub do Camarásia. Calabarachandurimanacalabachanduramahaya. Senhor, aviva agora. Restaura agora. Derrama autoridade agora. Derrama dons espirituais. Batiza este crente. Agora. Pode cantar. Adoro o nome de Jesus. Eu andei sem destino. Perdi a razão. Na estrada da vida. Eu fui na contra. Mergulhei de cabeça. No abismo sem fim. Loucura e tristeza. Eram partes de mim. Num terrível espinho do pecado. Eu pisei. Aconte de a vida. E a morte eu brusei. Do outro lado eu vi. Adora. Meus pedaços do chão. Minha alma vagava. Na escuridão. Cante adoradores. Jorreiro. As garras da morte. O Senhor. Tchau, tchau